Salve, salve pessoal, seja bem-vindo no canal do Hugo Guerreiro, Portugal na Lata, direto do Porto. Hoje nós estamos aqui dando uma voltinha pela cidade do Porto. Aqui está a dona Xire, aqui está a Tatiana e vamos aqui numa loja que elas querem comprar umas coisinhas. Para a nossa filha Alice e vou levar vocês comigo pelo rolezinho, mostrar um pouquinho aqui da cidade do Porto, das ruas, como funciona. Vem com a gente, gostar do vídeo, dá um like, inscreva-se no canal Portugal na Lata, seja bem-vindo sempre. Tchau, tchau. 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 Música Aqui, para quem mora aqui em Portugal Costuma vir aqui nas noites, no 7x7 Tomar uma cervejinha barata 50 cêntimos Então esse daqui é o famoso 7x7 Música Tudo bem? Aqui tem uns bolinhos gostosos Umas coxinhas, uns risoles Música E a cerveja barata Para quem quer tomar uma cervejinha 50 cêntimos Esse é o lugar 7x7 Vamos seguindo aqui com o nosso passeio Música 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 E aqui a famosa livraria lelos Música Música Olha o tamanho da fila para entrar na livraria, dá uma olhada. Lembrando que acabamos de entrar no outono aqui em Portugal, mas ainda está um solzinho muito gostoso, está dando para aproveitar o passeio aqui nas tardes pelas ruas do Porto, está super agradável e é isso aí, vou mostrar mais um pouquinho para vocês a parte de baixo. Tchau! 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 É isso aí pessoal, já me despedi das duas, a Chile e a Tati, elas foram passear um pouco mais e eu vou voltar ao trabalho agora, vou entrar aqui no metro e seguir meu rumo. Tchau! 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 Tchau, tchau. É isso aí pessoal, estou já chegando aqui no meu trabalho, estou aqui há mais um minuto do restaurante onde eu trabalho e chupei um sorvete com a Tati com a Chile e agora eu vou fazer o segundo turno. Porque quem não sabe restauração, restaurantes aqui em Portugal, você vai e faz o horário do almoço, 4 horas, vai para casa, tem esse horário que a gente pode resolver algumas coisas, documentação, pagar umas contas ou dar uma passeada como eu fiz. E depois à noite você volta para fazer o jantar. Então agora eu voltei para fazer parte da equipe do jantar aqui com o pessoal e vou fazer mais 4 horas de trabalho e depois vou para casa. Então aí ficou esse vídeo, um passeio pelo Porto, hoje com a família. E agradeço a vocês aí que deixou o like, curtiu, compartilhou com seus amigos que estão pensando em vir para Portugal ou querem vir passear ou querem vir morar em Portugal. Qualquer dúvida vai lá no meu Instagram, Hugo Guerreiro, Hugo sem H. Vou deixar aqui para vocês, no cantinho. Hugo Guerreiro vai lá no Instagram, pergunta lá o que vocês tiverem de dúvida e eu e minha família vamos tirar todas as dúvidas para vocês, tá bom? O pessoal também perguntou para mim, esse lugar que eu faço o vídeo aqui, onde que era isso? Isso aqui é a entrada do restaurante, na verdade aqui é uma quinta, quinta é como se fosse uma chácara no Brasil, um sítio. E o restaurante fica aqui dentro, qualquer dia desses eu vou fazer umas imagens para vocês do restaurante, tá bom? Então um forte abraço, fiquem com Deus, grande abraço aí para a galera toda, fui!